Olá! Saudações geográficas. Pode entrar, pois aqui é o seu geolugar. Meu nome é Fernando, e hoje vamos conhecer a Grande Primavera Prismática, a maior fonte termal dos Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone está localizado na parte oeste dos Estados Unidos, nos distritos de Montana, Wyoming e Idaho. É o parque nacional mais antigo do mundo. Trata-se de um verdadeiro marco na história das áreas de proteção ambiental. Foi inaugurado no dia 1º de março de 1872 e possui aproximadamente 9 mil quilômetros quadrados. O lugar é famoso pela sua diversidade animal. Os ursos, os lobos, os bisontes e os alces são os mais encontrados por aqui. Mas, a sua fama se justifica, principalmente, por abrigar a maior fonte termal dos Estados Unidos, e a terceira maior do mundo. Fica atrás apenas do lago Friimpan, na Nova Zelândia, e do lago Boile, na Dominica. A Grande Primavera Prismática foi descoberta em 1871, por geólogos que trabalhavam no Hayden Geological Survey. Uma pesquisa com financiamento federal, liderada pelo cientista Ferdinand Hayden. No entanto, acredita-se que os primeiros registros da existência deste local foram feitos por quatro topógrafos europeus, no ano de 1839. A fonte termal recebeu esse nome por causa da sua impressionante coloração. Suas cores equivalem à maioria daquelas que são vistas na dispersão do arco-íris, ou a forma como um prisma dispersa a luz do sol. O intenso vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul podem ser vistos principalmente durante a primavera. Essa coloração resulta das bactérias termófilas que vivem em volta das bordas das águas da fonte, por serem mais frias. Mas, o que faz da grande primavera prismática algo tão monumental? Dois motivos são suficientes para responder essa questão. O primeiro é que a fonte é mais profunda do que um edifício de dez andares. Possui quase 50 metros de profundidade. A sua água, extremamente quente, precisa viajar por uma fenda no interior da Terra até alcançar a superfície. O segundo motivo está relacionado a uma importante descoberta científica. A fonte termal ajudou o pesquisador Thomas Broke, em 1968, na descoberta de várias bactérias amantes do calor. Mais tarde, essas bactérias foram essenciais para a realização do sequenciamento do genoma humano e na busca por vida extraterrestre em planetas aparentemente inóspitos. Tudo isso, por causa das suas características peculiares em relação a outros organismos. As nascentes das fontes termais são formadas quando a água quente emerge através de rachaduras na superfície terrestre. Isso as diferenciam dos famosos gêiseres, que explodem quando o fluxo de água é obstruído na superfície. A água aquecida da grande primavera prismática sobe, depois desce, em um ciclo interminável. Isso faz com que se produzam temperaturas extremamente altas, de até 87 graus Celsius. A água se agita no centro da fonte e, em seguida, vai esfriando conforme se espalha pelo maciço diâmetro de 112 metros. Isso forma um anéis de temperatura, habitados por diferentes espécies de bactérias. O tipo de bactéria pigmentada, que se desenvolve nesses anéis, varia conforme a temperatura. Dessa forma, as cores do lago se alteram de acordo com as estações do ano. Assim, nas épocas de calor, as cores são mais intensas, e nos meses de frio elas praticamente desaparecem. Por causa da extensão da grande primavera prismática, a melhor forma de apreciar a sua beleza é ganhar um pouco de altitude e observá-la de cima. Até pouco tempo atrás, isso era feito por alguns turistas de uma forma um tanto perigosa. Eles escalavam uma íngreme colina próxima ao local, sem nenhum equipamento de segurança. Mas em 2017, essa aventura chegou ao fim, após a inauguração de uma grande plataforma de visualização aérea. Este mirante oferece aos visitantes um ponto de vista único. De fato, é o lugar perfeito para contemplar a fonte. Não é por acaso que a maioria dos turistas gostam de publicar as fotos que são tiradas a partir deste ponto. Este lugar de grande beleza natural também apresenta os seus perigos. Pelo menos 20 pessoas já morreram por aqui, por causa de suas características termais. Calma, não é necessário ficar assustado. Pois visitar a grande primavera prismática é perfeitamente seguro, contanto que você respeite as regras e não faça coisas estúpidas. Muitas mortes e ferimentos graves foram causados por visitantes que saíram da trilha e caíram nas águas ferventes. Acredita-se que o número de pessoas feridas no local é maior do que o registrado. Isso porque muitas pessoas têm vergonha de admitir as queimaduras causadas ao mergulhar os dedos nas águas quentes da fonte termal. Hoje vocês conheceram a maior fonte termal dos Estados Unidos. Se você gostou deste lugar, conta pra gente nos comentários. Ficaremos felizes em saber. Por hoje é só. Agradeço pela sua companhia nessa jornada geográfica. Te encontro no próximo vídeo. Agradeço pela sua companhia.